Já não me importa ser feliz ou sofredor Se a vida é um triste rock'n'roll Pra onde me manda deve ter uma explicação Que só me deu desilusão Hoje foi que eu vi seu batom na calça jeans Desbotando um colorido sobre mim Escrito assim Te amo, corra pros meus braços Te amo, corra pros meus braços Te amo, corra pros meus braços Te amo toda Pois sem você Só me dá Vontade mesmo é de mandar Todo mundo pra porta do meu quarto Vá pra porta do meu quarto Vá pra porta do meu quarto Vá pra porta E diga que me ama, corra Pois sem você não dá Não dá Não dá Não dá Meu coração Tenho a esperança Que vai morrer Só na lembrança Quando eu me lembrar De lhe mandar Pra porta do meu quarto Vá pra porta do meu quarto Todo mundo pra porta do meu quarto Vá pra porta Vá pra porta do meu quarto 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 Hoje foi que eu vi Seu batom na calça jeans Desbotando o colorido Sobre mim Escrito assim Te amo, torra, pros meus braços Te amo, torra, pros meus braços Te amo, torra, pros meus braços Te amo toda Pois sem você Só me dá vontade mesmo É te mandar Todo mundo pra porta do meu quarto Vá pra porta do meu quarto Todo mundo pra porta do meu quarto Vá pra porta Vá pra porta do meu quarto Obrigado.